Cante com júbilo, com força, com alegria, nosso Deus merece o que tem de melhor em nós. Cante com júbilo. Cante com júbilo. E em tanto verá que morança se faz, pois com ele seguro será. É fazer te assustar, tempestades do mar. Se é isso que estamos passando, o mestre nos vê, mesmo que estejamos passando por tribulações. Ele vem socorrer. É motivo de alegria termos um mestre assim. Vamos cantar com alegria. Sou tão caro do canal, como o reino da terra, e na terra por fé em Jesus. E em tanto verá que morança se faz. Pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo partou. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo partou. E na terra por fé em Jesus. E na terra por fé em Jesus. E em tanto verás que morança se faz. Pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve o amor, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder do teu ego tirar. Sobre as ondas o meu Deus. Sobre as ondas. Olha isso. Cante com fé. Sou tão caro do canal, tô morrendo na terra. E na terra por fé em Jesus. E na terra por fé em Jesus. E em tanto verás que morança se faz. Pois com ele seguro será. Cante. Sou tão caro do canal. Sou tão caro do canal, tô morrendo nas mãos. E na terra por fé em Jesus. E na terra por fé em Jesus. E em tanto verás que morança se faz. Pois com ele seguro será. Aleluia. É maravilhoso ter o Jesus em si, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. 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 Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti, profetiza, a poder, a congregação do Senhor está reunida aqui, nosso Jesus está no nosso meio, Ele prometeu, Ele não falha, Ele está aqui conosco, vamos cantar o hino 61 da nossa harpa cristã, Deus tomará conta de ti. Glórias a Deus, Deus tomará conta de ti, da sua vida, da sua família, do seu lar, dos seus filhos, do seu casamento, esse é o Deus que nós servimos. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Deus tomará conta de ti, Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Glórias a Deus, Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. Glórias a Deus, Deus tomará conta de ti. Glórias a Deus, Deus tomará conta de ti. Glórias a Deus, Deus tomará conta de ti. Deus torna a porta em ti Deus torna a porta em ti Ele descansa sempre por mim Pois tem tudo adorou de ti Em toda parte, irmão, o Senhor Tomará a conta de ti Cristo que nos dá poder e falou Tomará a conta de ti Profetiza Deus torna a conta de ti Deus torna a conta de ti Ele descansa sempre a mim Pois tem tudo adorou de ti E em toda parte, irmão, o Senhor Tomará a conta de ti Cristo será teu, irmão, o Senhor Tomará a conta de ti Deus torna a conta de ti Deus torna a conta de ti Ele descansa sempre a mim Pois tem cuidado Deus torna a conta de ti Oh, maravilha Glórias ao nome do Senhor O Senhor Glórias a Deus Cuida de nós Cuida dos nossos Dos nossos filhos Do nosso lar Ele toma frente em tudo Em nossas vidas Muitas vezes nós tememos Na hora da dificuldade Esquecemos que temos um Deus forte Que é maior que qualquer problema E Ele cuida de cada um de nós E como já tem feito coisas Em nossas vidas Por isso nós Ficamos felizes em servir um Deus assim Um Deus que não é de pau, de pedra Um Deus que responde as nossas orações Por isso nós temos que estar alegres E tributar-lhe louvores essa noite Com a permissão do nosso pastor Eu queria que a igreja ficasse em pé Para a gente cantar como soldados valorosos E que estamos felizes com Jesus O hino 147 da nossa harpa cristã Servir a Jesus Mas como guerreiros mesmo Pronto para a batalha Quero seguir-te Ó Deus de amor Cante isso para o nosso Deus Ele vai te fortalecer Ele vai te dar condições para isso Né? A vontade é nossa Mas a força vem de Deus Vamos cantar Vamos cantar com alegria Aleluia 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 Ó Quero recebente ao meu rei Jesus Cante isso pra Jesus E contigo sempre caminhar Glória a Deus Tendo como o povo de Deus comunha Vindo os meus pecados, purificação Grande coral pro Senhor Sim, ó meu Senhor Quero servir-te, ó Deus de amor Sempre te servindo E também dando a ti louvor No teu bom serviço tenho eu prazer Nele muita graça eu vou receber Sempre falarei assim no teu nome É uma declaração pro Senhor Glória a Deus Declare esse amor ao Senhor Sim, ó meu Senhor Quero servir-te, ó Deus de amor Sempre te servir E também dando a ti louvor Dessa tua graça sorriu, Senhor Para trabalhar com mais e mais vergonha Dá-me entendimento e terá saber Para alegre eu fazer o teu querer Para o Senhor Sim, ó meu Senhor Quero servir-te, ó Deus de amor Sempre te servir E também dando a ti louvor Vamos declarar pro Senhor Vamos declarar pro Senhor Jesus, ó Só em ti confio, meu Senhor E rei Só em ti vitória eu alcançarei E contigo quero sempre aqui viver Quer que pra Sião me venha receber Aleluia! Levante a sua mão Louve a Deus Louve a Deus com as suas mãos Glória a Deus Quero servir-te, ó Deus de amor Sempre te servir E também dando a ti louvor Glória a Deus Você pode dar uma aleluia ao Senhor? Glória a Deus Glória ao Senhor Louvado seja o nome santo Do Senhor Que nos chamou Para essa jornada Aleluia Sente Quero convidar a igreja Para lermos Alguns versículos Na palavra de Deus No evangelho Segundo escreveu João Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo 6 Versículo 41 a seguir Evangelho segundo escreveu João Capítulo 6 Verso 41 Que diz assim Murmuravam pois Dele os judeus Porque dissera Eu sou o pão que desce Do céu E diziam Não é este Jesus O filho de José Acaso não lhe conhecemos O pai e a mãe Como pois agora diz Desci do céu Respondeu-lhe Jesus Não murmureis entre vós Ninguém pode vir a mim Se o pai Que me enviou Não o trouxer E eu O ressuscitarei No último dia Está escrito Está escrito nos profetas E serão todos Ensinados por Deus Portanto Todo aquele Que da parte do pai Tem ouvido E aprendido Este vem a mim Não que alguém Tenha visto o pai Salvo aquele Que vem de Deus Este o tem visto Em verdade Em verdade Vos digo Que quem crê em mim Tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Vossos pais Comeram um maná No deserto E morreram Este é o pão Que desce do céu Para que todo aquele Que dele comer Não pereça Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém dele comer Viverá eternamente E o pão Que eu darei Pela vida do mundo É a minha carne Disputavam pois Os judeus Entre si Dizendo Como pode este Dar-nos a comer A sua própria carne Respondeu-lhes Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Se não comerdes A carne Do filho do homem E não beberdes O seu sangue Não tem desvida Em vós mesmos Quem comer A minha carne E beber o meu sangue Tem a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Pois a minha carne É a verdadeira comida E o meu sangue É a verdadeira bebida Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive Me enviou E igualmente Eu vivo pelo Pai Também Quem de mim Se alimenta Por mim Viverá Este é o pão Que desceu do céu Em nada semelhante A aquele Que os vossos pais Comeram e Contudo Morreram Quem comer este pão Viverá eternamente Estas coisas Disse Jesus Quando ensinava Na sinagoga De Cafarnaum Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido Tais palavras Disseram Duro é Este discurso Quem o pode ouvir? Mas Jesus Sabendo por si mesmo Que eles murmuravam A respeito De suas palavras Interpelou-os Isto Vos escandaliza? Que será Pois Se virdes O filho do homem Subir para o lugar Onde primeiro Estava O espírito É o que vivifica A carne Para nada Aproveita As palavras Que eu vos tenho Dito São espírito E vida Contudo Há descrentes Entre vós Pois Jesus Sabia Desde o princípio Quais eram Os que não criam E quem o havia De trair E prosseguiu Por causa Disto É Que vos tenho Dito Ninguém Poderá Vir a mim Se pelo pai Não lhe for Concedido A vista disso Muitos dos seus Discípulos O abandonaram E já não Andava com ele Então perguntou Jesus aos doze Porventura Quereis também Vós outros Retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor Para quem iremos Tu tens As palavras Da vida Eterna Amém Glória a Deus Jesus Filho de Davi Olha para mim Olha para mim Olha para mim Jesus Deus de compaixão Eu estou aqui Necessito de um milagre É preciso ter coragem Para lutar E vencer Esperar a hora Do milagre Acontecer Posso ouvir Sua voz Poderosa Me dizer Filho meu Filho meu O que eu posso fazer Por você Filho meu O que eu posso fazer Por você Eu quero ver Tua glória Vem Tua paz Vem Tua beleza Tua santidade Vem Tua grandeza Vem Tua bondade Vem Tua bênção Vem os Teus milagres E te adorar E te adorar E te adorar Te ver Senhor Só pra te adorar É preciso ter coragem Pra lutar e vencer Esperar a hora do milagre acontecer Posso ouvir Tua voz poderosa me dizer Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Eu quero ver Tua glória Ver Tua paz Ver Tua beleza Tua santidade Ver Tua grandeza Ver Tua bondade Ver Tua bênção Ver os Teus milagres E Te adorar E Te adorar E Te adorar E Te adorar Senhor Senhor, meu mestre Te ver Senhor Só pra Te adorar Eu quero ver Tua glória Ver Tua paz Ver Tua paz Ver Tua beleza Tua santidade Ver Tua beleza Ver Tua bondade Ver Tua bênção Ver os Teus milagres E Te adorar E Te adorar Jesus Senhor Eu peço em te ver, Senhor, só pra te adorar Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus O firmamento do seu poder Louvai a Deus, louvai a Deus O firmamento do seu poder Louvai a Deus por seus feitos grandiosos Louvai a Deus pelos atos poderosos E pela sua grandeza Louvai a Deus com o som de trombetas Louvai a Deus com a dor de contas Louvai a Deus com o firmamento do seu poder Louvai a Deus com tíbanos e coro Louvai a Deus com cordas e rodo Louvai a Deus com os tíbanos e os sonhos Louvai a Deus com música Vou quem fica lá Louvai a Deus com a dor de contas que a doce Louvai a Deus com a dor de contas que o senhor Louvai a Deus com os tíbanos e o tsunami do seu poder Louvai a Deus por seus feitos grandiosos Louvai a Deus pelos atos poderosos E pela sua grandeza Louvai a Deus com som de propriedade Louvai a Deus com o mal do revolta Louvai a Deus com o firmamento do seu poder Louvai a Deus com timpanos e coro Louvai a Deus com cordas e argos Louvai a Deus com os timpanos adicionantes Louvai a Deus com música, 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 música Louvai a Deus com as criaturas vivas da terra Louvai a Deus com os timpanos Vão ver a Deus, vô ver a Deus, vô ver a Deus, vô ver a Deus, vô ver a Deus, aleluia! Vão ver a Deus, vô ver a Deus, vô ver a Deus. Vão 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 ver a Deus. O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia 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 Obrigado! 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 Eu vivo a palavra e eu viverei a tua cura Colocar nas tuas vestes é o remédio que me traz cura A tua saliva comporta a terra escura de amor Eu desculpo as minhas cedas pra me curar Apenas uma ordem que em minha casa haverá cura Eu vivo pelos filhos e cabelos pra que me via a sua cura E sempre que esperamos poder nas tuas águas Vou me invadirar o poder da água se vá pra me curar Vou mergulhar no teu poder Só no teu nome existe curar Quando eu clamar vou receber Tu está consumado naquela cruz Vou mergulhar no teu poder Só no teu nome existe curar Quando eu clamar vou receber Tu está consumado naquela cruz Envia-me tua palavra e eu viverei a tua cura Curar Curar nas tuas vestes é o remédio que me traz cura A tua saliva com o pó da terra escura de amor O Senhor me destinou as minhas cedas pra me curar Apenas uma ordem que em minha casa haverá cura Eu vivo pelos filhos e cabelos pra que me via a sua cura Eu vivo pelos filhos e cabelos pra que me via a sua cura E sempre que esperamos poder nas tuas águas Quando eu invadirá o poder da água se vá pra me curar Vou mergulhar no teu poder Só no teu nome existe curar Vou te acalmar, vou receber, já está consumado naquela cruz Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe curar Vou te acalmar, vou receber, já está consumado naquela cruz Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe curar Vou te acalmar, vou receber, já está consumado naquela cruz Já está consumado naquela cruz Vou mergulhar no teu nome existe curar 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 Sua vida é Jesus Sua vida é Jesus Sua vida é Jesus Glória a Deus Glória a Deus Deus tem concedido Trazer para a obra do Senhor aquilo que nós devemos trazer para a manutenção da sua obra O que diz respeito ao dízimo? Ele diz que é o que retém mais do que é justo se ele há em pura perda Deus dá para nós a maior parte da nossa renda Nós devemos reter apenas essa parte, aquilo que é de Deus Que é para a obra de Deus devemos entregar na obra do Senhor E é o que dá liberalmente o Senhor acrescenta ainda mais Isto é para que saibamos que Deus de todas as formas abençoa o seu povo Enriquece o seu povo, enche de bênçãos e de prosperidade Contribua com alegria, contribua com liberalidade Certamente Deus vai continuar abençoando a sua vida Vamos orar Quero pedir ao irmão Reginaldo que ore ao Senhor O que dá liberalmente o Senhor acrescenta ainda mais Amados, a paz do Senhor Amém É sempre bom É sempre significativo E abençoador Vir a esta igreja Quero tornar manifesto O meu agradecimento Ao digno pastor Desta igreja Meu amado irmão E amigo Pastor José Amaro Quero agradecer Porque sempre que penso em vir aqui Ele nos recebe com tanto carinho Quero agradecer Quero agradecer também a nossa irmã Claudete Ela Está aqui Abençoando também a história e a vida desta igreja E o irmão E o irmão José Amaro E o irmão José Amaro Não seria quem é Se ela não existisse Então E ele confirma aqui dizendo que é verdade Então minha gratidão Meu carinho a esta família Quero agradecer Quero agradecer também ao irmão Rogério Que sempre que estamos por aqui Cuida de nós Nos dando o seu atendimento Sua companhia De maneiras que eu agradeço Quero agradecer ao irmão Marcelo E a sua esposa Irmã Cris Que nos Lindaram Com um almoço Saboroso E com a benção da companhia E da oportunidade para conversar Quero agradecer a outros irmãos que Silenciosamente nos abençoam Em todos os sentidos E cada vez que aqui venho E posso abraçá-los Vejo que eles estão Debaixo da graça de Deus Meu carinho a vocês todos Olhar esses meninos aqui E ver que o número está aumentando Só nos enche de alegria De maneiras que eu Venho aqui para vê-los Ouvi-los E estarmos Juntos Meu muito obrigado a vocês Há um texto da Bíblia Que eu quero olhar com você Do livro dos atos Capítulo 9 Atos dos apóstolos Capítulo 9 Versículo 1 Atos capítulo 9 Versículo 1 Os que acharam No Digam amém E Saulo E Saulo Respirando ainda Ameaça Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se Ao sumo Sacerdote Sacerdote Há uma Palavra que está Me chamando a atenção No detalhamento Desse capítulo E você vai entender Quando eu começar A discorrer O texto diz Que Saulo Respirava Ameaças Contra os Os Discipulos Interessante Que Durante Muito Tempo Eu Li este texto E não Uma vez só Mas eu diria Várias Vezes E nunca Prestei Atenção Neste Detalhe Saulo Não Ameaçava Uma Instituição Saulo Não Ameaçava Uma Razão Social Saulo Não Ameaçava Um CNPJ Saulo Não Ameaçava Uma Organização Saulo Ameaçava Os discípulos Do Senhor Interessante Que A compreensão Que eu Tinha Antes Era De que Saulo Perseguia Uma Instituição Que estava Instalada Em Jerusalém Mas Depois Avaliando Acabei Por me Convencer De que Aquela Igreja Ainda Menina Não Era Instituição Era Uma Reunião De Discípulos Ela Ainda Não Tinha Um Nome Ela Ela Ainda Não Se Definia Por Um Nominativo Quais Quer Ela Se Definia Por Um Grupo De Salvos Em Jesus Interessante Por Por que Interessante Pastor Porque Quem Carrega A Natureza Do Senhor É O Discípulo Quem Manifesta A Natureza Do Senhor É O Discípulo Quem Revela O Senhor É O Discípulo Quem Manifesta O Poder Do Senhor É O Discípulo Por isso Nós Aqui Nesta Noite Reunidos Nesta Congregação Denominada Assembleia De Deus Somos Discípulos Do Senhor Jesus E Viemos Aqui Para Celebrar Ao Seu Santo Nome Quantos Podem Louvar Ao Senhor Por isso Interessante Saulo É Inteligentíssimo Saulo Saulo Carrega Títulos Saulo Carrega Diplomas Saulo Carrega Nome Saulo Carrega Respeitabilidade Saulo É Reconhecido Por Sua Estirpe Mas Ele Respira Ameaças E Quando Ele Vai Para Damasco Ainda No Caminho Ele Se Encontra Com Senhor Dos Discípulos Eu Acho Senhor Dos Discípulos Uma Graça Acho Senhor Dos Discípulos Magnífico Porque A Biblia Diz Que Não Encontro Uma Luz Cerca Saulo Quando A luz O Cerca Saulo Perde A visão Em Seguida Fica Trêmulo E Vai Ao Chão E Ouve Uma Voz Uma Voz Que Diz Saulo Saulo Ou Seja O Senhor Dos Discípulos Sabe Quem É Saulo Aleluia Aleluia Você Pode Louvar Ao Nome Do Senhor Por Isso Aí O Senhor Dos Discípulos Não Transfere Ele Diz Por Que Me Persegues Ele Não Diz Por Que Persegues Os Meus Discípulos Não Ele Diz Por Que Tu Me Persegues Estás Respirando Ameaças Contra Mim Aí Saulo Diz Quem És Tu Senhor Aí O Senhor Dos Discípulos Diz Eu Sou Você Pode Louvar O nome Dele Ele Faz Isso Na Maior Calmaria Sem Estresse Num Ato Absolutamente Dialogal Ele Diz Eu Sou Jesus Aquele Aquele De quem Você Vive Dizendo Aquele Que Você Vive Ameaçando Aquele Que Você Tenta Empreender Medo Sou Eu Jesus Estou Aqui Para Conversar Com Você Para Acertar As Coisas Para Bater Um Papo E O Saulo Já No Chão Diz Eu Não Estou Vendo Ele Estou Ouvindo A Voz E Já Estou No Chão Quem És Tu Senhor Eu Sou Jesus Gosto Do Senhor Dos Discípulos Porque O Senhor Dos Discípulos Vai A Um Homem Chamado Ananias Discípulo Engraçado Saulo Persegue Discípulo O Senhor Fala Com Um Discípulo E Diz Vá A Casa De Judas Na Rua Chamada Direita E Ora Por Sal Aí O Discípulo Diz Há Muito Eu Ouço Falar Desse Homem Eu Sei Que Ele Ameaça Eu Sei Que Ele Maltrata Eu Sei Que Ele Fere Eu Não Vou Lá Aí O Senhor Diz Ele Está Orando Ele Ficou Bonzinho Veja Que Saulo Persegue Discípulo Mas Quem Vai Orar Por Ele É Um Discípulo Interessante Que o Senhor Não Assume Nem A Minha Nem A Sua Responsabilidade Ele Diz A Ananias Vá Você Orar Vá Você Impor As Mãos Sobre Ele Vá Você Eu Acho Ananias Interessante Ele Não Chega Lá Dizendo Infeliz Perseguidor Quebrou A Cara Te Deu Mal Então Ele Chega Lá E Diz Irmão Saulo Aleluia Você Pode Louvar O nome Do Senhor Amor Ele Está Com Medo Tá Mas Chega Dizendo Irmão Saulo O Senhor Me Enviou Saulo Diz Ele Já Mostrou Já Estive Aqui Depois Disto O texto Diz Que Saulo Resolve Se Reunir Com Os Discípulos Ainda Mais Estava Perseguindo Recebeu Oração De Um Discípulo E Agora Está Reunido Com Os Discípulos Interessante Já Está Na Escola De Discípulos Já Está Sendo Trabalhado Já Está Aprendendo A Palavra Do Senhor Agora Fala Como Discípulo Agora Ora Como Discípulo Agora Está Se Comportando Como Discípulo Por Causa Disso Se Empreende Uma Perseguição Fecham Querem Pegá-lo Colocam Vigias E a Bíblia Diz E os Discípulos O Desceram Pelo Muro Para Preservar A sua Vida Parece Que Deus Está Dizendo A partir De Agora Quem Vai Livrar Você Discípulo Essa Gente Que Você Perseguiu Essa Gente Que Você Maltratou Essa Gente Que Você Feriu Essa Gente Que Você Trouxe Prejuízo Essa Gente Mas É Interessante Perceber Que Saulo Sai De Damasco Sai Por Mão De Discípulos Se Livra Por Mão De Discípulos Vai Para Jerusalém Chega Lá Ele Encontra Uma Classe De Discípulos Só Que Aquela Tem Mestres Com Visão Mais Larga Quem É Que Discipula Lá Pedro Quem É Que Discipula Lá João Quem É Que Discipula Lá Tiago Aí Quando Saulo Chega E Diz Eu Também Sou Aí Os discípulos Dizem Não Parece Na Nossa Classe Tu Não Vais Se Reunir Tu Primeiro Vais Dar Prova Acho Discipulado De Jerusalém Uma Graça Sabe Por Que Porque Eles Não São Como Alguns De Nós Que Se Encantam Com O Nome Se Encantam Com O Título E Dizem Eu Não Sei Se Está Salvo Mas Eu Vou Trazer Para Cá Eles Dizem Aqui Nesta Classe Só Se Reúne Discipul E É Preciso Testemunhar A Natureza Do Discipulado Eles Sabem Que É Saulo Mas Eles Não Leem Pop Está Porque O Evangelho Que A Gente Ouve Hoje Em Muitas Mídias É O Seguinte Venha Como Estais Fique Como Quiser E Você Recebe Um Título E Esse Título Te Resolve Mas Na Igreja De Jerusalém Era Venha Do Jeito Que Tu Estais Deixe O Cristo Transformar A Tua Natureza E Tu Serás Discípulo Quantos Podem Louvar Ao Nome Do Senhor Por Isso Discípulo É O Matetés É O Aluno Mas Não É O Aluno No Sentido Acadêmico Da Palavra Não É O Aluno No Sentido Conceitual Discursivo Retórico Da Palavra Porque O Conceito De Aluno Hoje É Muito Retórico É Muito Filosófico É Muito Estruturado Na Ideia Do Conceito Da Vala Do Que Se Diz Ele É Aluno Porque Porque Ele Aprendeu Tal Conceito Discípulo De Jesus É Aquele Que Carrega Em Si A Natureza Do Próprio Jesus Aí Ele Diz Este É Meu Discípulo Vós Sereis Meus Discípulos Se Fizer Diz O Que Eu Vos Mando Então Ele Está Dizendo Você Carrega A Minha Natureza 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 Você É Discípulo Porque Encarnou A Natureza Do Senhor Jesus Quantos Podem Louvar Ao nome Do Senhor Porque Nós Somos Discípulos Não É Por Um Conceito Porque Conceito Você Abre Mão Sim Ou Não Sim Ou Não Há Conceitos Que Eu Tinha Que Eu Não Os Tenho Mais Conceitos Que Eu Carregava Como Única Verdade Como Verdade Absoluta E Que Hoje Eu Digo Exauriu-se Foi Embora Eu Tinha Um Conceito Sobre A Epístola De Paulo Aos Colossenses E um Dia Eu Vim A Esta Igreja Numa Terça Feira E o Irmão José Satírio Estava Pregando Aqui E ele Começou A Falar Sobre A Epístola De Paulo Aos Colossenses E ele Começou A Desconstruir O Conceito Que Eu Tinha Eu Fui Vendo Conceito Se Exaurir E Eu Tentei Protegê-lo Tentei Segurá-lo Tentei Mantê-lo Mas Quando Saí Daqui Ele Tinha Ido Embora Eu Estava Livre Dele Porque Ele Estava Errado De Repente Você Tem Conceitos Errado O Discípulo De Jesus Não Trabalha Com Conceito Trabalha Com Natureza Você É Por Natureza Você Nasceu De Novo É Natureza Você Pode Louvar Ao Senhor Porque É Por Natureza E Não Por Conceito Quantos Podem Louvar Ao Nome Do Senhor Por Isso Não Há Que Se Abrir Mão Porque Não Tem Como Abrir Mão Porque Você Não Abre Mão Da Sua Própria Natureza Você Não Pode Negar A Sua Natureza Não Você Não Nega Você Diz Eu Sou Ser Humano Eu Sou Esse É O Seu Ser Jesus Diz Vais Sois Meus Discípulos Sois Vocês São Meus Discípulos Sois Você Pode Até Sofrer Tentações E Diver Ah Meu Deus Está Ruim O Senhor Vai Dizer Você É Meu Discípulo Minha Natureza Está Em Você E Vai Haver Um Momento Que Você Vai Dizer Tua Natureza Está Em Mim Eu Louvo Ao Teu Santo Nome Eu Adoro Ao Teu Santo Nome E Aqueles Que Abandonam Pastor Abandonam Por Quaisquer Coisa Abandonam Por Quaisquer Choque Abandonam Por Quaisquer Acontecimento Estes Só Aprenderam O Conceito Ainda Não Provaram A Natureza Os Que Provaram A Natureza Quando O Barco Sobe Eles Dizem Louvado Seja O Senhor Quando O Barco Desce Eles Dizem Louvado Seja O Senhor Porque A Natureza Deles É Natureza De Discípulo De Cristo E Eles Podem Adorar Ao Nome Do Senhor Quantos Podem Louvar Ao Senhor Por Isso Ok Saulo Ficou Em Damasco De Damasco Para Jerusalém De Jerusalém Para Tarso Acho Uma Graça Porque Ele Jerusalém Não Deu A Líder Isso Interessante Aqui Há Uma Liderança E Aqui Estão Os Líderes E Líderes Diversos Líderes Da Igreja Corpo De Ministro Líderes De Música Líderes De Corais De Orquestra De Círculo De Oração Aqui Tem Liderança Se A Liderança Disser Messias Não Entra Aqui Messias Não Entra E A Liderança Disser Saulo Aqui A Gente Até Deixa Entrar Porque Não Tem Como Não Deixar Só Que A Gente Não Dá Oportunidade Não Ele Fica Lá Ele Ficou Lá Foi Para Tarso Em Tarso Ele Começou A Trabalhar Ele Pensou Jesus Me Apareceu Falou Comigo Os Irmãos De Jerusalém Me Rejeitaram Estou Acabado Estou Aqui Já Um Ano E Me Me Ninguém Me Visita Ninguém Fala Comigo Ninguém Me Abraça Parece Que Jesus É Muito Engraçado Está Querendo Me Machucar Me Botou No Chão Me Convenceu Operou Metanoia Metanoia Mudança De Mente Mudou Minha Mente Hoje Eu Já Não Posso Mais Perseguir Não Consigo Mais Passei Para o Lado Do Senhor Jesus Estou Contaminado Por Ele Mas Ninguém Dá Atenção Para mim Aí O Irmão Barnabé Foi Visitar O Irmão Saulo Eu Me Saulo Fazem Dois Anos E Me Me Que a Gente Não Vê Você Nas Reuniões Fazem Dois Anos E Me Que Você Sumiu Da Igreja Ele Disse Eu Estou Acabado Aí O Irmão Barnabé Disse Eu Vim te Buscar Irmão Saulo Ele Disse Para Jerusalém Não Vou Não Tiago Olha De cara Feia Para mim Pedro Olha De cara Feia Para João Olha De cara Feia Irmão Saulo Porque Lá Os Irmãos Vão Te Receber E Aí Vem Saulo Bendito Seja O Nome Do Senhor Você Pode Louvar O Nome Do Senhor Por Isso Pode Adorar O Nome Do Senhor Por Isso Aí Você Vai Dizer João Estava Errado Tiago Estava Errado Pedro Estava Errado Eu Vou Lhe Dizer Não 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 É Porque Saulo Não Podia Ser Uma Bolha Saulo Tinha Que Ter Raízes E Raízes Só Crescem Quando Você É Apertado Quando Você Geme Quando Você Chora E Deus Te Dá Crescimento E Estabilidade Deus Não Quer Bolhas Do Seu Reino Deus Quer Gente Que Tenha Consciência Do Seu Nome E Do Seu Evangelho Quantos Podem Louvar Ao Nome Do Senhor Por Isso Deus Quer Nos Dar Estrutura Para Sermos Evangelho Agora É preciso Entender O Irmão Barnabé Chega E Diz aos Irmãos De Antioquia Eu Vou Configurar Antioquia Era uma Igreja Diferente Da Igreja De Jerusalém A Igreja De Jerusalém Era Judaizante Cumpria Uma Série De Ritos Acho Deus Uma Graça Deus Estava Dizendo Irmão Saulo Você Vai Ser Apóstolo Dos Gentios Então Não Quero Você Na Igreja Dos Ritos A Igreja De Antioquia Já Era Uma Igreja Que Não Tinha Muitos Ritos E Antioquia Era Uma Capital De Comércio De Mercado De Compras De Venda De Negócios Aí Monsaulo Estava Lá Aí O texto De Atos Diz Assim Na Igreja Que Estava Em Antioquia Havia Profetas E Doutores A Saber Manaém Saulo Eu Só Não Sei Quem São Aí Profetas E Quem São Aí Doutores O texto Não Diz Só Diz Que Havia Servindo Eles Ao Senhor Jejuando E Orando Disse Nhes O Espírito O Espírito Santo Apartai Me Eu me Amarro Porque O Pronome Pessoal Nemi Comigo Teti Contigo Ceci Consigo Apartai Me É o Espírito Santo Quem Diz Apartai Me A Barnabé E Saulo Aí Você Diria Espírito Santo Tenha Cuidado Não Faça Isso Para Obra Que Eu Os Tenho Chamado Aleluia Aleluia E a Bíblia Diz Então Eles Jejuando E orando Os Enviaram Irmão Saulo Vai Prega Aqui Prega Ali Prega Lá Irmão Saulo É Ousado Ele Gosta De Contraditórios Ele É Amarrado Em Disputas Mas Disputas Verbais Ele Quer Provar Que Jesus Cristo É O Salvador Ele Entra Em Debates Ele É Convincente Ele Ele É Poderoso E A igreja Se Expande Na Batuta Dele Mas O texto Diz Barnabé E Saulo Não Diz Saulo E Barnabé O texto Está Dizendo Saulo Ainda Menino Então Barnabé Vai Cuidando Dele Vai Consolando Ele Vai Ajudando Ele Vai Orientando Ele Vai Dando Estabilidade Para Ele Vai Defendendo Ele Chegou Uma Hora Que O texto Mudou A Linguagem O texto Diz Saulo E Barnabé Porque Barnabé É menor Do que Saulo E É Interessante Que Saulo Diz Não Quero Pregar Só A Judeus Quero Pregar A Gentios E Os Judeus Dizem Gentios Não Entram Na Nossa Congregação E Saulo Diz Eles Foram Circuncidados No Coração Porque A Circuncisão Que Vale Vem Acontecendo Dentro E Não No Exterior Do Homem Ele Diz O Senhor Os Circuncidou Por Sua Graça E Misericórdia E Eles Estão Salvos Agora Eu Estou Hoje Aqui Com Vontade De Imaginar Com Vocês Imagine O Que É Quebrar Esse Paradigma Imagine A Dor Que É Imagine A Angústia Que É Imagine O Sofrimento Que É Dizer A Circuncisão Mudou De Lugar Agora É No Coração E O Evangelho Da Graça É Para Todos Os Homens E Os Irmãos De Jerusalém Diz A Cabeça Dele É Mil Quilômetros Na Frente Não Dá Para Aguentar Ele Não Dá Para Ouvir Ele E Os Apóstolos Dizem Não Dá Para Ouvir Mas Ele É Cheio De Autoridade Ele É Cheio De Graça Ele É Cheio De Poder Não Se Dá Para Negar Que Ele Encontrou O Senhor Jesus E Quando chegam E dizem Barnabé Rapaz Larga O Saulo Barnabé Diz Não O Senhor Apareceu A Ele O Senhor Falou Com Ele Eu Conheço A História Dele Eu Conheço A Vida Dele Eu Gostaria De Dizer Todos Nós Precisamos De Um Barnabé Na Vida Para Dizer Estou Aqui Para Orar Por Você Para Dar Testemunho De Você Para Falar De Você Quantos Podem Louvar Mas Não Termina Aí Eu Acho Saulo Uma Graça Porque O Senhor Jesus Diz Para Ananias Fica Tranquilo Saulo É Para Mim Saulo É Saulo É É Aqui É Para Saulo É Para Mim Se Não For Para Mim Saulo Não É Saulo Só É Para Mim Ou Seja Você É Para O Senhor Se Você Não For Para O Senhor Você Já Não É As Vezes Eu Digo Sou Independente E O Senhor Diz Não Você É Para Mim As Vezes Eu Digo Eu Faço O Que Quiser Eu Sou Dono Do Meu Nariz Isso Já É Uma Negação Você Está Com Medo De Não Ser Quando Você Diz Que É Dono É Porque Você Está Com Medo De Não Ser Alguma Coisa Te Ameaçou E Você Você Não É Você Só É Para O Senhor E O Senhor Está Dizendo A Maria É Para Mim O João É Para Mim A Antônia É Para Mim O Beltrano É Para Mim Você Só É Para O Senhor Se Você Disser Eu Não Vou Servi-Lo Você Não É Nada Mas Se Você Disser Eu Quero Adorar Ao Senhor Você É Para Ele Quantos Padres Louvarão O nome Do Senhor Porque Nós Somos Para Ele Interessante Perceber Saulo É Para Mim Aí Ele Diz Um Não Dois É Um Só Vaso Que Porque Já Está Implícito Se Ele É Para O Senhor Mas O Senhor Faz Questão De É Para Mim Um Vaso Escolhido O Senhor Diz Olha Eu Fui Lá E Escolhi Eu Diria Senhor Me Dá Licença Mas Tu Está Errado Como Tu Escolhe Um Cidadão Que Assiste Na Morte De Este Como Escolhe Um Cidadão Que Percegue E Manda Perseguir E E Manda Prender Como Tu Escolhe Senhor Um Cidadão E Do Qual A Igreja Hora De Estar Um Jeito Nele Acaba Com Ele Tira Ele Do Nosso Caminho Está Maltratando O Evangelho O Senhor Está Dizendo No Silêncio É Para mim É Para mim É Para mim É Para mim E A gente Diz Não Tira Senhor E Ele É Para mim É Para mim É Para mim É Para mim Na maioria das vezes A gente Ora dizendo Esila Tira Do Nosso Caminho Acaba Execra E As vezes O Senhor Está Dizendo É Para mim É Para mim É Para mim Um Vaso Escolhido Quantos Podem Louvar Ao Senhor Porque O Senhor Sabe Tratar Estas Coisas Além disso Eu gostaria De Lhe Dizer mais Saulo Começa a Configurar igrejas Igreja de gentios Eu me amarro no Senhor Jesus Saulo prega e o Senhor Jesus salva E os discípulos em Jerusalém os apóstolos dizem é é é é é é a gente ouviu falar mas nós não cremos não tem que ter cuidado fica de olho nele cuida aí aí o Senhor Jesus disse eu vou mandar um vento para tirar esses discípulos dessa casa em Jerusalém aí ele manda uma perseguiçãozinha um negocinho base uma coisinha assim muito muito pequena se não fugir morre é só isso aí enquanto eles escapam pela vida o texto diz fugindo a ninguém anunciavam senão a Cristo e este ressuscitado nessa fuga o Felipe esquece a geografia e entra em Samaria eu me amarro nisso porque quando a gente faz muros e tabelamentos o Senhor manda um vento e a gente diz eu vou escapar para não morrer aí a gente esquece a geografia e invade o território aí o Senhor diz aqui fala que eu fui fala que eu salvo fala que eu liberto e o texto diz que Felipe pregava e o povo se convertia e o Senhor salvava e o Senhor curava e o Senhor libertava e o Senhor renovava pessoas para a convicção do evangelho e aí o Felipe não conseguindo andar mais disse irmão Pedro se converteram só não foram batizados com o Espírito Santo irmão Pedro e esse negócio de batismo com o Espírito Santo quem entende disso mais é você então vem para cá irmão Pedro aí o irmão Pedro disse a Maria não queria ir porque a gente imunda é gente que a gente não convive mas como estão salvos lá vai ele e ele prega e Jesus batiza e ele põe as mãos e Jesus enche do Espírito Santo você pode louvar ao nome do Senhor por esta verdade eu estou dizendo um negócio para você o Senhor Jesus te colocou aqui e você é um discípulo você eu vou usar uma linguagem figurada para a gente entender você janta bem aqui aos domingos à noite você almoça bem aqui às terças-feiras e você almoça bem aqui aos domingos pela manhã e nas reuniões da igreja e você é alimentado e você já fez um corredor como caminho você vem para cá e se alimenta de novo você vem para cá e é cheio de novo você vem para cá e é renovado de novo você vem para cá e fala línguas de novo você vem para cá e celebra de novo você está tão perito que você sabe quando foi bom e quando não foi você sabe fazer esse seletivo de cernir e você chega a dizer numa envergadura de quem tem o direito e a autoridade o culto hoje não foi bom aí o Senhor diz você não recebe culto culto é para mim como é que você está dizendo que não foi bom você não recebe culto você cultua você não veio aqui para receber culto você veio aqui para cultuar quantos vieram para cultuar e dizer ao Senhor seja glória você o que é que você disse que não foi bom a liturgia a metodologia os elementos da liturgia não foram do seu agrado mas o culto só o Senhor sabe qualificar ele recebeu você adorou ao nome dele quantos podem louvar ao Senhor porque você e eu viemos para o culto isto posto interessante perceber você você almoça janta toma café e descer aí o Senhor quando quer te tirar do chão e desse corredor habitual ele te aperta um pouquinho aí você diz ah ah aí o Senhor diz o que foi tô mal engraçado que isso vem no contraponto você tá ficando é bem mas a sua linguagem você tá mal porque os elementos que te davam segurança já não te dão mais aí você diz tô mal aí o Senhor diz mal é como mal é eu eu o que deitei e aí não dormi ah é não dormiu não eu eu estaria bem se estivesse dormindo mas eu tô mal e porque tô mal tô ajoelhado aqui tá falando comigo e tá mal é tô mal eu só tô aqui porque o sono não veio o sono sumiu aí o Senhor diz o sono tá aqui na minha mão porque quem dá o sono sou eu tá aqui é que eu resolvi bater um papo com você pra mudar sua história pra renovar você pra encher você pra fazer você diferente pra tirar você dessa mornidão que você tá vivendo pra dar um choque em você pra fazer você produzir mais pro meu reino eu estou querendo mais de você aí você diz Senhor eu te louvo eu te adoro eu sei que tu vais me atender eu já estou te atendendo eu já estou aqui com você eu já estou olhando pra você a minha misericórdia está sobre você de repente você ergue as mãos e diz te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro aí o Senhor diz te encho te encho te encho te encho te encho e você diz louvado seja o nome do Senhor quantos podem adorar ao nome do Senhor eu não estou falando pra você só não eu estou falando pra mim sabe por que? porque eu vivo uma vida intensa como você vive e as vezes eu 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 entro na questão do hábito o que eu chamo de hábito? oração pra almoçar oração pra jantar oração pra café te dou graças amém te louvo amém e pra dormir senhor tive um dia de paz eu disse eu sei te louvo vou dormir só ótimo aí você estado de inconsciência ele diz como dorme que bonito que maravilha seis da manhã sete da manhã oito da manhã conforme o teu organismo está acostumado ele aí você senhor dormi acordei te dou graças vou pro banho banho se arruma bem bonitão sai pela rua aí o senhor diz engraçado ele não se lembra de passar por aqui não ele só me utiliza pra dizer te louvo me dá mais eu vou dar um jeitinho nele ele faz isso porque é amarrado em você e quando ele percebe que você está indo pra longe ele aí você senhor eu não dormi eu falo isso quando fico sem dormir às vezes me me dou conta de que eu estou bem aí faço uma avaliação quanto tempo eu orei essa semana não estou falando de rotina não estou falando de bate-papo aí eu faço o seguinte eu vou lá no chuveiro abro coloco o corpo embaixo deixo o sono sair volto digo senhor quanto tempo tu tens ele diz eu tenho o tempo todo guarda de israel não dorme quem dorme é você aí eu começo a bater papo não precisa ser ajoelhado não sentado mesmo dali a pouco ele começa a falar algumas coisas e a lágrima começa a correr aí tem hora que vocábulos vocabulários linguagens arguires conceitos não correspondem aí o Espírito Santo diz a linguagem está pobre demais com a língua para mim empresta que eu vou falar aí você viaja em línguas estranhas e o Espírito te conduz e você vai adentrando a uma profundidade aí a tua segunda-feira é como galgar as asas do vento vai você leve dizendo estou realizado estou realizado estou realizado aí você chega dos negócios as questões foram resolvidas você diz louvado seja o senhor louvado seja o senhor louvado seja o senhor aí o senhor diz amplia o meu nome fala mais do meu nome manifesta o meu nome diz do meu nome fala do meu nome proclama o meu nome evangeliza o meu nome leva o meu nome fale mais do meu nome aí você diz Jesus salva você Jesus cura você Jesus liberta você Jesus restaura você Jesus faz um milagre em você no mês passado eu passei por um momento assim e minha mulher já está nós estamos casados há 17 anos ela está muito acostumada comigo aí ela acordou eu não estava na cama ela se levantou foi lá e empurrou a porta do quarto do outro quarto olhou e fechou a porta de novo eu estava acertando os detalhezinhos eram poucos mas precisava acertar e aí estava conversando no outro dia de manhã eu recebi a ligação de uma cidadã uma senhora de 72 anos que me disse senhor pastor eu estou mal e eu assisti um vídeo no youtube com o senhor pregando numa igreja e dizendo que Jesus cura eu moro na rua tal no apartamento tal eu quero ser curada eu não sou crente não nem quero saber de crente não mas eu gostei daquela palavra aí eu disse a senhora quer que eu ore quando ah se o senhor puder vem agora sabe essas senhoras bem resolvidas de 72 anos elas tem assim um princípio de autoridade vem agora e ela já emendou dizendo eu posso ser sua mãe eu tenho 72 anos como que dizendo me obedeça logo eu anotei o número do telefone o nome da rua o endereço e disse pra minha mulher Patrícia eu falei com uma cidadã agora ela me ligou ela disse é eu ouvi eu preciso ir lá orar por ela você se arrume aí pra gente ir lá ela disse mas o que a mulher te disse que você vai tão rápido se ela mandou aí minha mulher começou a rir aí eu fui cheguei lá uma senhora muito bonita bem arrumada manciã num apartamento luxuosíssimo governanta e tudo mais em estado profundo de depressão ela falou aquele Jesus que você pregou cura a depressão cura gostei dá sono pra gente sono é especialidade dele porque eu estou há mais de três meses sem conciliar o sono se não tomar remédio ela falou falou só tem uma coisa o que que é aquele senhor Jesus que eu falei faz algumas exigências quais primeiro que você disponibilize o seu coração pra que ele mande no seu coração tem que fazer se você não quer dormir quero tem que fazer segundo você tem que confessar a ele como senhor e salvou mas eu não quero ser crente disse então escolhe aí aí ela disse você aí eu disse vó ou você se rende a Jesus ou você vai piorar ela disse não piorar não quero não eu tenho que confessar pra você eu ouvi aquela palavra e eu chorei o resto da noite e aquela palavra tá falando aqui eu te curo eu te curo eu te curo eu te curo e aí eu peguei o seu telefone que estava no rodapé da televisão e por isso lhe liguei eu disse você precisa ser curada logo mas se renda a Jesus ela disse o que é que eu tenho que fazer tem que fazer isso ela disse a empregada tal vem pra cá o governante tal vem pra cá o fulano de tal vem pra cá o meu marido vem pra cá eu vou me ajoelhar aqui todo mundo vai se ajoelhar todo mundo vai se render a Jesus aqui eu disse que negócio interessante eram oito pessoas trabalhando em torno da empresa e dos negócios daquela família e as oito pessoas se renderam a Jesus num momento maravilhoso e depois da oração eu fui embora no outro dia voltei depois voltei de novo e ela dizendo pastor dormi sem tomar remédio estou bem estou bem hoje é tão interessante aquela mulher passa a maioria do tempo dela na igreja círculo de oração festa igreja 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 e ela diz pastor se eu tivesse conhecido a Jesus antes já estaria aqui há muito tempo eu estou dizendo pra você Jesus quer usar você é você que ele tem pra usar ele só pode usar você ele quer usar você você que está na galeria ele quer usar você ele trouxe você aqui pra dizer eu quero usar você você que está na nave do templo quantos aqui tem que Jesus pode usar porque ele quer usar você levante sua mão disponibilizando e dizendo podes me usar ele vai usar você 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 a cidade de vocês eu estava ontem olhando no hotel na televisão mercado imobiliário da cidade de vocês eu gosto de acompanhar essas coisas e a cidade de vocês está crescendo com residenciais e residenciais está verticalizando cada dia mais e aí portões eletrônicos e aí interfones e aí senhas e aí dificuldades e o senhor está dizendo você me leva eu preciso de você você me leva é você quem vai me levar quando aquele homem quando aquela mulher passar por você você me leva quando você entrar naquele residencial você me leva quando você for visitar aquela família você me leva quando eles chegarem na tua empresa você me leva quando você for negociar produto com eles me leve eu preciso estar lá e você vai dizer conta comigo conta comigo conta comigo conta comigo conta comigo quantos aqui querem dizer conta comigo conta comigo conta comigo o evangelho está sendo divulgado e eu termino aqui dizendo Paulo proclamou o evangelho até chegar a Itália até chegar a Espanha coisa que o colégio apostólico não teria chego se Paulo não existisse e eu quero terminar com a palavra de Pedro já no final me amarra em Pedro Pedro dando a mão a palmatória disse o irmão Paulo quem Pedro o irmão Paulo quem é Pedro o irmão Paulo o que que tem o irmão Paulo Pedro diz coisas difíceis a revelação que ele recebeu é maior que a nossa mas a culpa é do senhor Jesus que andou conosco e não deu essa revelação toda pra gente resolveu dar pra ele essa revelação toda mas ele é um homem de Deus eu estou querendo dizer a você o senhor está ministrando coisas a sua mente que não ministrou a mente da sua mãe do seu avô porque você tem maior cultura do que eles então na largueza da sua compreensão o senhor está ministrando coisas a você e o senhor está dizendo é com você que eu vou contar para proclamar o evangelho o senhor está dizendo eu dei a você maior compreensão do que dei ao seu pai do que dei a sua mãe do que dei ao seu avô do que dei ao seu parentesco me serve me serve me serve me serve me serve leva o meu nome leva o meu nome leva o meu nome o senhor deu a você possibilidades que não deu ao teu pai a tua mãe ao teu avô eles não tiveram o privilégio de se tornarem médicos engenheiros advogados professores filósofos educadores mas você tem este privilégio eles investiram em você e o senhor está dizendo conto com você 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 pode saber seu pai sua mãe seu avô já estão contaminados pela natureza do senhor eles não abandonarão o senhor jamais eles estão firmados no senhor e eles são a sua segurança mas você é a mente que Deus quer usar para entrar nesses lugares verticalizados nesses lugares onde eles não conseguem ir lá vai você evangelho 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 quantos querem louvar ao senhor porque evangelho está vazando na nossa alma e no nosso coração eu vim para cá hoje para dizer é noite de compromisso é noite de responsabilidade é noite de comprometimento é noite de dizer é comigo que o senhor pode contar quantos podem louvar ao senhor porque é comigo e com você que o senhor pode contar agora eu peço só você só aqueles com quem o senhor pode contar nas mais diversas áreas que aqui estão representadas fique em pé muita gente bonita olha pra mim aqui eu não posso definir a área por você você vai dizer pode contar comigo na área x é você quem vai dizer eu não eu vou dizer ao senhor em que área ele pode contar comigo e você vai dizer em que área o senhor pode contar contigo mas olha pra mim como é que você está espiritualmente claudicando como eu quando ando porque uma perna é menor que a outra claudico manquejo e você percebe espiritualmente como é que você está o senhor quer te usar sim mas quer te encher primeiro o senhor não quer te usar claudicando porque senão você vai envergonhar o nome dele o senhor quer operar uma mudança na tua mente o senhor quer olhar pra você e você dizer eu achei graças aos olhos do senhor o senhor resolveu me usar ele está mudando minha história eu sinto a presença do senhor aqui o senhor está mudando comportamentos e mentes aqui o espírito está operando prodigiosamente com vencimentos nos corações e a gente sendo mudada e o espírito do senhor está fazendo algo extraordinário aqui quantos podem celebrar ao senhor pelo que ele está fazendo eu estou falando a esses meninos mais novos mais direcionadamente sabe por quê? porque tem o papai que tem cabelos brancos ele não se afasta mais do senhor ele já foi marcado pelo senhor pelos anos e pelo trabalho e pelo empenho e ele não abandona o senhor ele está sempre com o altar de pé buscando ser cheio mas você o senhor está dizendo é meu instrumento para essa geração para essa hora para esse momento estou contando com você quantos podem louvar ao senhor porque ele está fazendo um momento extraordinário tem gente aqui que resolveu se afastar não ora mais não lê mais bíblia não busca mais o senhor chegou vazio vai sair cheio porque o senhor está restaurando vai sair renovado porque o senhor está renovando vai sair cheio de Deus nesta noite aqui porque o senhor está dizendo eu quero renovar você agora escute o que eu vou lhe dizer se você quer essa renovação eu vou pedir ao nosso amado menino tire essa haste com aquela filmadora desse corredor assim calmamente porque eu vou convidar você para vir ser restaurado agora escute o que eu vou lhe dizer você não vai manquejar mais o senhor vai te curar nesta noite sua mente vai ser mudada você vai ser restaurado de uma vez por todas porque o senhor vai te usar eu estou falando a você você sabe que não está bem você sabe que está vazio você sabe que precisa você sabe que a mão do senhor está estendida então eu vou perguntar quem é o primeiro a ter coragem de sair do seu lugar e dizer é para mim eu quero eu preciso eu quero restauração o primeiro é preciso ter coragem eu não vou insistir não eu tenho certeza que Deus está falando com você e que Deus está dizendo que esta é a sua noite e que Ele vai restaurar você e que você não vai manquejar mais que Ele vai curar você pastor eu estou na galeria desça desça porque o senhor está falando com você não perca a sua oportunidade você tem excelentes pernas você pode andar muito bem você tem excelentes movimentos você tem condições saia do seu lugar porque o senhor está dizendo eu estou te vendo estou olhando sua cabeça você está vazio eu quero te restaurar eu vou fazer um milagre em você pode vir pode vir pode vir vá chegando porque o senhor já está fazendo milagres aqui eu estou vendo o evangelho produzindo aqui você pode louvar ao senhor desça desça você e você que estiver nas poltronas e puder sair saia também porque o senhor está dizendo que esta é a sua noite e que esse é o seu momento quantos podem celebrar ao senhor porque ele está realizando verdadeiros milagres pode nascer é preciso ter coragem e descer aleluia pastor pastor não tem mais lugar vem por esse corredor aqui vem por aqui por esse corredor não faz mal que encha os corredores não faz mal você pode vir pode vir porque o senhor está fazendo prodígios venha por esse corredor esse corredor que está à minha direita venha por ele porque o senhor está produzindo milagres o senhor está fazendo obras grandes você precisa ser cheio e esta é a sua noite você vai ser cheio da presença de Deus que o senhor não faz mal Aleluia. Aleluia. Eu vou orar por você. Levante a cabeça e olhe aqui pra mim. Olhe pra cá. Olhem pra cá. Faça um minutinho de silêncio. Quietude. Amanhã, você vai se comportar diferente. A partir de hoje, sua mente está mudando. Você vai proclamar o evangelho onde quer que você chegar. Eu vou pedir às senhoras e senhoritas mulheres. Belas e amadas irmãs. Não tenham preocupação com o rímel. Ou com quaisquer maquiagem. Ela vai descer. Vai sinalizar que desceu. Mas você depois refaz. O que você não pode ficar é sem sentir a presença do Espírito Santo. Então, não tenha a menor preocupação. Todos vão entender que houve um momento de quebrantamento e lágrimas vieram. E você agora está no momento de mudança espiritual. Que a presença de Deus está em você. Eu peço aos amados papais, vovós, vovôs que estão aqui. Levante a mão de vocês pra cá. No sentido abençoador. Levante a mão. Oh, eu estou ouvindo som de línguas estranhas aqui. Querido Senhor, nós te louvamos. Nós te damos graças. Nós te bendizemos pelo poder inaudito do Evangelho. E nós te louvamos porque essa mudidão está quebrantada diante de ti. Eu peço que o Espírito Santo invada corações da galeria agora. E que vidas sejam tomadas e sacudidas. E que aqui na nave do templo vidas sejam cheias e tomadas por ti e pela tua presença. Tu estás conosco e entre nós. E a tua glória se faz entender e derramar aqui. E eu te louvo. Porque tu és o Senhor que tem abençoado os teus filhos desta igreja. E eu vou te pedir. Investe saúde no irmão José Amaro. No seu corpo. Investe saúde na sua mente. Investe saúde. Investe saúde na irmã Claudete. Mas investe saúde nesse corpo de obreiros que estão aqui. E investe saúde nesses músicos que aqui celebram, cantam e dão ações de graças ao teu nome. Investe saúde nos pais e nos filhos que vieram à frente. E naqueles que não puderam vir. Investe a tua graça derramando-se sobre eles agora. E mudando mentes e comportamentos. Que sejam cheios da tua graça e da tua misericórdia. Que sejam tangidos por ti. E que celebrem ao teu santo nome. Porque a tua presença está entre nós. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Porque tu és o Senhor da nossa vida. Eu te dou graças em nome de Jesus. Olhe pra mim. Sabe por que há lágrimas nos teus olhos? Porque Jesus é amarrado em você. Porque você é quem leva o nome dele. É você quem leva o nome dele. Essa gente bonita, maravilhosa. Eu fico olhando vocês daqui e acho preciosíssima a forma como vocês se deixam conduzir pela palavra. Eu vou dizer pra vocês, debaixo da autoridade do Senhor e da ousadia do Espírito Santo. Há milagres acontecendo pra você agora. Há milagres acontecendo pra você agora. E eu vou dizer pra vocês aqui, há milagres acontecendo pra vocês aqui agora. O poder do Senhor está derramado sobre vocês. E o Espírito do Senhor está produzindo milagres agora. Que vão se instalar na vida de vocês. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor te abençoe. 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 Lá na galeria, que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos encha de graça. Que vocês sigam louvando ao Senhor. Não é demais que eu peça. Se você quiser, confortável e carinhosamente. Ofereça um abraço ao irmão dizendo. Em mim, há um milagre acontecendo. Ofereça. Amém. 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 Volte ao seu lugar Não saia não, volte ao lugar Isso, volte ao seu lugar Aleluia 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 É um som agradável aqui Aleluia Há um som agradável aqui Aleluia Escutem o que eu vou dizer Que bonito que ficou ali atrás Aqueles irmãos em pé Escutem o que eu vou dizer Quantas pessoas não evangélicas Vieram nos visitar Pessoas amigas Estão conosco Nos dando a honra Eu preciso dizer Se quiser levar Vem Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia Uma festa começou no céu Tem celebração no céu agora Aleluia Quantos podem louvar ao Senhor Tem festa no céu agora Promovida por esta igreja Tem festa no céu agora Bendito seja o nome do Senhor Os céus estão em festa Aleluia Escute o que eu vou lhe dizer para encerrar Eu não posso crer Que tem alguém aqui Afastado da igreja do Senhor Jesus Eu não posso crer Que debaixo de uma ação Tão poderosa Alguém ainda se mantenha afastado Mas se houver alguém aqui Eu convido você A sair do seu lugar E voltar imediatamente Para Jesus Porque ele quer salvar você Ele quer salvar você Se tiver alguém afastado Da casa do Senhor A oportunidade está aberta Para você Dá uma olhadinha A sua direita e a sua esquerda Veja se tem alguém Se tiver Se ofereça Por gentileza Para trazê-lo Ou trazê-la Aqui Jesus está salvando Quantos podem louvar Ao nome do Senhor Aleluia Se houver alguém mais Jesus vai salvar você Dá uma olhadinha A sua direita e a sua esquerda Eu disse que o Senhor Vai usar vocês Ele está usando vocês A partir de agora Dá uma olhadinha E trabalhe Porque Jesus vai salvar Pessoas através de você Se tiver alguém mais Pode vir A oportunidade está aberta Para você Muito bem Irmãos amados Nós estamos recebendo Novos irmãos Eu vou pedir Uma gentileza de vocês Sem querer cansá-los Sem querer cansá-los Estejamos em pé Pai Celestial